Música Muito bom dia São Sebastião, bom dia minha amada Lagoas, bom dia você que tem na sua residência A partir desse dia abençoado, te desejo aqui um dia cheio de fé, sucesso e vendo ao teu negócio Recebe e diga a mim meu bichinho e minha bichinha Um alerta total a todas as jovens de São Sebastião e também de toda a nossa região Observe bem aqui na tela do povo com bastante atenção essas imagens E me conte, você usa o teu telefone na rua dessa forma aqui? Observe com bastante atenção, Domino Marcel, por que você está perguntando isso? Porque daqui a pouquinho você vai ver um caso relacionado a isso que eu estou te contando Você usa ou não usa ou você conhece alguém que coloca o telefone nessa posição aqui do bolso E sai na cidade, e sai na rua Sabe por que eu estou contando isso? Porque acabou de chegar o caso aqui de uma jovem que estava usando o telefone dessa forma Chegou um vagabundo Meteu a mão E levou E seguiu a viagem como se nada tivesse acontecido As imagens que vocês de casa vão acompanhar É daqui de Alagoas, Palmeiras dos Índios, aquele beijão especial Se liga aqui na imagem Observe aqui na tela do povo com bastante atenção Essa é a imagem do momento exato que essa jovem teve o seu telefone roubado Veja bem, ela está conversando com a sua amiga Na calçada E veja como o telefone está Pausa nessa imagem Veja como o telefone dessa jovem está Essas imagens que acabou de chegar Da nossa amada Palmeiras dos Índios, aquele beijão especial Continua O vagabundo chega de fininho, vai até a jovem Coloca a mão no bolso, puxa o telefone E se manda como se nada tivesse acontecido Deixando a dona desse telefone Em uma situação mega difícil É o seguinte, me dá todas as informações desse caso Em seguida a gente volta aqui para debater esse assunto Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher teve o celular furtado no meio da rua O caso foi registrado no bairro São Cristóvão, em Palmeira dos Índios E ocorreu nesta sexta-feira Na imagem divulgada mostra duas mulheres conversando de frente a uma farmácia No momento que um jovem passa pela calçada E rapidamente observa que metade do celular está visível no bolso do short de Uma das mulheres Com isso, ele se aproxima E pega o celular Tudo aconteceu muito rápido Após o roubo, o jovem foge pela Avenida Vieira de Brito Informações são que o celular da vítima ainda não foi recuperado Aleta total a todas as meninas de São Sebastião E também de toda a nossa região Aleta total a você que anda na rua com o telefone dessa forma aqui É pedir para ser roubado É facilitar para vagabundo Porque o vagabundo vê A cidadã Descendo a Avenida da sua cidade Usando o telefone dessa forma O vagabundo chega a dar um sorriso Ele vai até você Definiu como aconteceu com essa jovem aqui Observe mais uma vez aqui na tela do povo A jovem mal percebeu No momento que o sujeito foi até ela E puxou o telefone Mas por que ele fez isso? Ela estava a todo momento facilitando Porque a partir do momento que você não tem cuidado com aquilo que é teu Ninguém mais vai ter Então jovem, menina, menino Tia, vovó, papai, mamãe Nunca use o telefone dessa forma aqui No meio da rua Nunca saia na rua com o teu telefone dessa forma Isso É pedir para ser roubado Aí depois não adianta Dizer que a cidade está violenta Dizer que a cidade não tem Polícia militar no pé Dizer que a cidade está isso, está aquilo É você que não tem cuidado com as tuas coisas Entendeu? Porque na minha opinião Quem anda com o telefone dessa forma aqui Não tem cuidado com nada É minha opinião, tá? Tudo bem, vamos a um rápido comercial Votamos daqui a pouquinho Com novas informações de Alagoas e região 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 Com novas informações de Alagoas e região